Na avenida são muitos destaques, o mestre Salle, porta-bandeira, as belas madrinhas de bateria, as baianas, enfim, personagens que tornam o carnaval ainda mais bonito e animado. Por trás dessa festa existe uma turma que também se destaca, aqui mesmo no barracão das escolas. Eles não são tão famosos, mas são peças fundamentais para o sucesso na avenida. São os anônimos do carnaval. No barracão da Associação Carnavalesca Boli Boli, no bairro do Guamá, em Belém, todo mundo trabalha pesado nos últimos ajustes de fantasias e alegorias. Simone é voluntária e não economiza energia para aprontar tudo até o desfile neste final de semana. Foram feitos 2 mil fuxicos para compor essa fantasia e ainda faltam 70. Como eu falei, nós vamos providenciar ainda hoje esses fuxicos. Daqui a pouco estão chegando mais pessoas voluntárias para ajudar. Mais de mil fantasias foram confeccionadas para o carnaval deste ano. A escola homenageia a mestre Lucindo, o mestre do carimbó. Os modelos passaram pelas mãos de dona Fátima. Com 29 anos, dedicados à escola do coração, ela é a brincante mais antiga. E quando a senhora vê o desfile, vê lá as fantasias todas bonitas, as pessoas lá se divertindo, o que a senhora sente sabendo que participou daquilo? É, não tem nem palavras. É uma emoção muito grande, não só de mim, como das outras pessoas, que a gente fica direto aqui no barracão. Mas por trás desse trabalho voluntário, há também alguém muito importante. Cleiton tem a missão de liderar e coordenar os trabalhos no barracão. Apesar da responsabilidade, ele tira tudo de letra e só pensa no sucesso da escola. Quando a gente chega na avenida que está todo montado, que passa a escola, aí a gente se sente realizado, né? Um trabalho bonito e concluído, né? No barracão improvisado da escola Xodó da Negra, nem parece véspera de desfile. A equipe é incansável na luta contra o tempo. A escola, que está no segundo grupo, vai inovar, e acreditem, colocar Papai Noel no meio da avenida, em plena folia de Momo. E sabe quem é o responsável por transformar o sono em realidade? O carnavalesco. O carnavalesco, em primeiro lugar, é desenvolver o enredo, né? Criar toda uma história em cima do tema escolhido. E depois, construir um protótipo de cara fantasia para mandar para as costureiras e estar dando assessoria para o pessoal que trabalha nos carros. E mesmo depois de muitas noites mal dormidas, ninguém quer saber de descanso. Dona Maria que o diga. Aos 58 anos, ela promete fazer bonito na avenida e deixar de vez o tal bloco dos anônimos. A nocriação! Estou que chocou a galera!